Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem que é pica Cara de quem que é para Ô mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque tu não ta de olho no meu corpo E não tu ta de olho no meu pau Ô mulher não me leva mal A mulher não me leva mal, ele tá de olho do meu corpo, ele tá de olho do meu pau Ele vem ao DJ Juan, o DJ que ela deseja Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer picar Cara de quem quer picar, cara de quem quer picar Cara de quem quer vicar, cara de quem quer picar Cara de quem quer picar, cara de quem quer vicar Ô mulher, não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, virando puxa de olho no meu pau Minha mulher não me leva mal Minha mulher não me leva mal Minha mulher tá de olho no meu corpo Minha mulher tá de olho no meu pau Minha mulher tá de olho no meu corpo Minha mulher tá de olho no meu pau Minha mulher tá de olho no meu corpo Minha mulher tá de olho no meu pau E aí